A lavagem do disco para uma melhor reprodução. E o processo é muito simples. Você, na própria pia de sua cozinha, você abre, molha um pneu, pega o sabão de coco, que eu tenho preferência, e uma simples espuma de cozinha. Passa o sabão de coco na espuma, e aqui você lava, limpa o vinil, para tirar todas as poeiras, as impurezas. Terminado esse processo, é simplesmente você enxágue o disco. E pronto, o vinil praticamente está recuperado. Apenas, como também uso, isso eu pego uma toalha de rosto, e limpo detidamente o vinil, e assim, sendo um vinil, que não tenha tido desgastes de reprodução, mas estando ainda em bom estado, quando a lavagem dessa, você recupera o vinil integralmente para você. E aí E aí E aí Obrigado.